Galerinha, tô aqui no Clicker Simulator, né? Vocês sabem que ontem chegou a nova atualização e tem algumas coisas dessa atualização que eu quero falar aqui pra vocês e eu já vou também tentar conseguir ganhar o secreto, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa só eu ver aqui, Rebirth. Hum, tudo bem, vai fazer os Rebirth aqui. Beleza, eu preciso muito de novos patches porque os meus patches, como é que eu posso dizer? Esses patches é de uma área muito, sabe? Eles não estão tão forte porque olha isso, esse daqui, olha o tanto que eu preciso eu não consigo, não tô nem perto de conseguir ganhar ganhar não, de conseguir esse patch vai faltar muito, então eu preciso melhorar os meus patches por exemplo, eu preciso ganhar patches melhores deixa eu ver se eu deixei algum patch aqui, galera Ah, tem aqui, ó Nossa, mas eu não sei se eles vão estar melhor do que esses que eu tenho, né? É Nossa Tudo bem, não tem problema Fazer o que, né? Deixa eu ver aqui e vamos conseguir ganhar os novos patches aqui eu quero mostrar um novo patch também que... Eu vou explicar melhor pra vocês que é o melhor patch que tem aqui no Clicker Simulator e apenas uma pessoa tem esse patch isso mesmo, eu já vou mostrar pra vocês calma aí Ué, eu tô de um jeito meio diferente ou é desse jeito mesmo? É, é desse jeito mesmo aqui no Clicker Simulator Ah, parece que tá diferente mas tudo bem Calma Parece que eu tô andando meio que... Sei lá, será que aconteceu alguma coisa? Deixa eu ver, é normal Ah, é desse jeito... Calma Tá vendo agora? É, sei lá o que aconteceu Ele tava meio estranho Eu acho que tava bugado não entendi muito bem o que aconteceu Mas acontece isso mesmo Ó, já aconteceu de novo Tá vendo, ó Eu tô andando mais devagar Mas tudo bem Não tem problema E galera Deixa o like aí, ó Já se inscreve, tá bom? Vamos rumo aos 10 mil inscritos Se você não for inscrito Se inscreve aí Eu vou esperar você se inscrever, hein? Se inscreveu? Beleza Deixa o like aí também, tá bom? E ativa o sininho de notificação, galera Ativa aí o sininho de notificação Pra quando sair vídeo novo aí vocês já serem os primeiros a assistir os vídeos aí, tá bom? E deixa o like Vamos rumo... Quer dizer, vamos rumo não Vamos pegar a nossa meta de 500 likes nesse vídeo Certo? Tudo bem Calma, deixa eu vir aqui, ó Vamos ver o que eu vou ganhar Se eu ganhasse outra dessa daqui Eu nem ia acreditar, não Já tenho duas dessa daqui, ó Muito bom Bora Bora ver se eu consigo ganhar algum pet Precisaria muito ganhar um pet lendário aqui, galera Na verdade, eu precisaria ganhar o segundo melhor pet aqui, ó Que é esse daqui, ó Não sei se vocês conseguiram ver Mas é... Esse daqui Ah, tem um código também Que o dono do Click Simulator falou que poucas pessoas utilizaram Eu vou mostrar esse código pra vocês também, tá bom? Ó, ganhei um secreto, beleza Ah, mas é esse daqui, eu já tenho É, eu quero ganhar aquele dali, ó Mas não tem problema É um secreto, pode vir Tô precisando E vocês viram que tem uma Game Pass Que a gente ganhou Todo mundo ganhou Essa daqui, ó Isso aqui é a Game Pass E tá, tipo Todo mundo conseguiu Por um certo tempo Ó, é essa daqui, ó Ué, eles tiraram daqui Qual que é? Deixa eu ver Ué, não tá mais aqui Mas seria a Game Pass pra... É, eles tiraram Parece que vai ficar grátis mesmo Não sei Pra abrir 3 Egg De uma vez, sabe? Mas tudo bem Vamos continuando aqui Bem de boas mesmo Em busca dos secretos aqui Ó, outro secreto Agora parece que tá vindo mais secreto Mas não é o que eu preciso ainda O que eu preciso é um desses dois últimos aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Um desses dois Mas beleza Continuando aqui E também Deixa eu ver se eu tô com um Bust Ah, tô com um Bust de sorte Beleza Ó, outro secreto É sério Veio 3 secretos do mesmo Parece que agora tá bem mais de boa Ó, 4 secretos Parece que agora tá bem mais de boa Pra ganhar os secretos Não é o melhor secreto Mas tá vindo mais secreto do que antes Porque quando chegou a atualização Galera, o que que foi aquilo? Tava difícil vir um secreto, hein? Deixa eu ver esse secreto que eu ganhei Vou fazer ele... Olha, aumentou a força Eu acho ou não Não sei Eu vou fazer ele gold Gold não Shine Beleza Vamos continuando aqui Ó, eu vou mostrar pra vocês Um novo pet Que só o mais forte tem Apenas uma pessoa tem esse pet Que é esse pet aí Que vocês estão vendo Olha isso, galera Esse daí é o melhor pet Que tem aqui E apenas uma pessoa tem Eu não acredito nisso Mas tudo bem Vamos continuando aqui Eu já vou mostrar o código também Calma, deixa só eu ver Qual que é o outro secreto? Esse daqui Vamos ver quantos de força 220 trilhões Tudo bem 220 Eu tenho que mudar esse daqui, ó Porque esse daqui é mais forte Calma Esse daqui é mais forte Ele só precisa pegar level Esse daqui tá no level 23 Esse daqui no level 6 Tá vendo? É mais forte Porque ele no level máximo A 810 trilhões Beleza Tudo bem É, calma aí Já vou mostrar o código Pra vocês aqui Deixa eu já pegar o código Aqui por enquanto Galera Código Deixa eu ver aqui, ó É esse daqui, ó Eu já utilizei o código Mas quem ainda não utilizou Pode tá utilizando aí Certo? Ganhei outro secreto E não vi Ganhei um secreto Calma Qual que foi? Nossa Eu pensei que era esse outro Mas não é Calma Eu ganhei um secreto mesmo Qual que foi? Esse daqui, ó Calma Preciso de mais dois Preciso de mais dois Secretos daquele Ó Código Onde é que eu coloco os códigos? Calma Aqui Não Eu me esqueci Aqui, ó É esse daqui Esse daqui é o código Tá bom? Eu já utilizei Então não vai funcionar pra mim Ó Tá vendo? Já utilizei Quando você coloca um código Que não existe Aparece outra mensagem Tá vendo? Esse daqui é que eu já utilizei mesmo Ó Vocês podem estar utilizando aí Beleza? Pra mim não funcionou Porque eu já utilizei Mas vocês viram que funciona Vamos continuando aqui Vamos ver Preciso de mais dois Secretos daquele que eu ganhei agora Porque eu acho que ele Shine Já é bom É melhor do que É... Eu acho que é melhor do que um Um dos que eu já tenho Não sei Não tenho certeza ainda Preciso ganhar mais dois Pra ver Ó Ganhei mais um Preciso só de mais um Vamos, vamos Mais um desse Eu vou conseguir fazer ele Shine Se eu fizer ele Shine Vai me ajudar Muito, galera Eu acho, né? Depende da força Vamos ver Eu espero que ele seja bom Quer dizer, na verdade Primeiro eu espero que eu ganhe Mais um daquele Vamos ver Tudo bem Vamos continuando Épico Comum Secreto Não, não foi dessa vez Três comum É sério isso? Qual a chance de ganhar Três pets comum? Calma Beleza Deixa eu vir aqui, ó Vamos Eu acho que esse daqui Deve ficar muito forte Ou talvez não Não sei, galera De verdade Agora eu já não sei mais Se ele vier Ó Se ele shine Tiver uns 600 trilhões Já é muito bom Muito bom mesmo Mas se não tiver aí Eu não sei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Secreto Venha um secreto Só queria um secreto Do que eu preciso Por favorzinho Venha só um secreto Do que eu preciso O meu bust de sorte acabou Acho que não, né? Deixa eu ver Ainda não Tá quase acabando Olha isso Já ganhei Seis secretos Porque quando chegou A atualização Galera O que foi aquilo? Tava muito difícil De ganhar um secreto Agora parece Que tá bem Mais de boas Bem mais de boas mesmo Preciso de ganhar secretos Nossa Eu só preciso De mais um secreto Eu não vou conseguir É sério Do que eu preciso Apenas mais um Eu deixei fazendo Rebirth automático, né? Espero que eu tenha Deixado, galera Preciso fazer muito Rebirth Na verdade Eu preciso melhorar Os pets Se meus pets Tiverem com mais força Eu vou conseguir Fazer Rebirth Muito mais rápido Certo? Nossa Não é o que eu preciso Mas ganhei Mais um secreto Eu queria ganhar Um daquilo dali De 0.1% Só pra mim ver Se ele é forte Porque eu acho Que ele já é Bem forte Mas tá difícil, hein, galera Sério isso? Por que será Que tá tão difícil? Será que é só pra mim Que tá difícil assim Pra conseguir fazer Rebirth? Ou não? Comenta aí Se vocês estão conseguindo Fazer Rebirth Bem fácil aqui Ou não Aqui no Clicker Simulator Tá bom? Porque Sei lá Parece que tá um pouquinho Difícil Mas tudo bem Nossa, não vai vir um secreto Que eu preciso? Nossa Não acredito nisso, não Eu só precisaria de um secreto E não tá vindo Que eu preciso Veio 5 secretos Desse daqui E 2 Desse daqui Eu preciso de mais um Desse daqui Secreto Secreto Venha um secreto Por favor Eu só quero um secreto Por que que eu não tô conseguindo? Raro, raro Comum É, galera Não sei se vai vir um secreto não, hein Mas tá meio difícil, é O que que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo mais nada Deixar mais um tempinho aqui Vamos ver Nossa Mais um secreto Mas não é Do que eu preciso Não acredito Não estou acreditando Que isso aconteceu Eu pensei que poderia ser O que eu precisava Mas não é Ainda não É, galera Mas beleza Mais um aqui, ó Pronto Vamos ver Não, é sério Veio mais um secreto Desse daqui Não, não acredito nisso, não Tô acreditando, não Mas beleza, galera Então é isso Eu vou continuar aqui Se eu conseguir ganhar um secreto Depois eu mostro pra vocês No próximo vídeo Tá bom Mas beleza, galera Então é isso Muito obrigado Quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou